Pariseu, sinônimo de hipocrisia. Isto ficou muito conhecido no Sermão da Montanha, quando Jesus se dirige a uma classe de religiosos, que eram hipócritas. A palavra hipócrita tem um sentido literário de ator que usa máscara. É quando eu mostro algo e sou outra. Isso é hipocrisia. É quando eu não revelo aquilo que está dentro de mim em essência. Quando Jesus Cristo está falando aos fariseus, ele disse, olha, vocês que dão esmola diante dos homens, para ser glorificado sobre os homens, pelos homens, dê com a direita para que a esquerda não veja. Essa expressão, dar com a direita para que a esquerda não veja, ela é muito utilizada hoje quando alguém quer criticar alguém que está fazendo algo em público. Quero lhe dizer que no Sermão da Montanha, Jesus Cristo não começa criticando os fariseus. Ele começa aclamando e elogiando aqueles que fazem o bem. No capítulo 5, ele diz, Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insosso ou insípido, sem gosto, sem sabor, para que serve? A não ser pisado. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Deus que está no céu. No capítulo 5, Jesus Cristo diz, olha, vocês têm que fazer sim boas obras. E as pessoas têm que ver sim as boas obras de vocês. Olha, por via de regra, todo mundo que critica quem faz, não faz nada. E quem faz em oculto, não critica quem faz em público. Simplesmente faz e fica em silêncio. Então, todo crítico, por essência, é estéreo. Todo crítico, por essência, crítico, que vive de criticar os outros. Arquiteto de casa pronta, lutador de batalha vencida, capitão de barco estacionado. Se você chegou depois que está pronto, por que está criticando? Por que não chegou antes para fazer? Então, aqui vai um conselho para vocês que estão ajudando. Pessoal, continue fazendo e postando nas redes sociais. Nós vamos compartilhar e nós vamos comentar. Para dar o exemplo, a palavra convence, mas a atitude arrasta a multidões. Vamos dar o exemplo, vamos fazer o bem. Que isso caia em moda, que isso seja status. Ajudar o bem. Ajudar ao próximo, fabricar o bem, fazer o bem. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.